O prazer de escutar três palestras sobre o futuro do direito civil na Itália. Nós temos a honra de receber três professores italianos, que serão devidamente apresentados pelo nosso querido professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que nos trarão, então, essas tendências, o futuro do direito civil na Itália. Sejam muito bem-vindos aos professores e, em nome da Faculdade de Direito, eu agradeço a presença dos três. Passo a palavra ao professor Guilherme Calmon para dar continuidade a essa sessão. Peço que as pessoas se acomodem, por favor. Boa noite. Vamos nos apressar aí para nos acomodar. Primeiramente, eu queria registrar aqui minha grande alegria de poder, ao lado da minha sempre orientadora, professora Heloísa Helena Barbosa, estar aqui hoje com todos os nossos alunos e alunas do curso de graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como todos, professora Heloísa, professora Rosângela, bem sabem, eu sou um autêntico filho da Faculdade de Direito da UERJ, então, é sempre uma alegria nós podermos desenvolver as nossas atividades aqui, em especial com os nossos três professores amigos que vieram tão gentilmente da Itália. Professora Francesca, professora Francesca Bernati, que está já no sexto ano de atuação nessa parceria Brasil-Itália, no âmbito do Direito Civil, comigo, a professora Patrícia Cardoso. Professor Mauro Grondona também, que está desde o início conosco, e sempre bastante atuante, sempre instigando com suas ideias, suas lições. E, mais recentemente, professor Andréa Nicolucci, que também se agregou ao nosso grupo, à nossa equipe de pesquisadores brasileiros e italianos a respeito de projetos de pesquisa em comum. Então, é uma grande alegria recebê-los aqui na nossa casa, na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu já peço de antemão que professora Francesca, professor Mauro e professor Andréa já venham aqui para se posicionar, de modo que possamos já ter o início das nossas atividades relacionadas a esse momento. Estamos aguardando a chegada do professor Marlan, que é o nosso chefe de departamento, e que também teve a grande ideia de nós realizarmos esse evento de hoje, e também do professor Marcos Alcino de Azevedo Torres, que irá nos brindar também com sua presença na condição do debatedor. Professor Mauro, por favor, aqui. Professora Francesca e professor Andréa ao lado. Eu acho que já merecem, de antemão, uma salva de palmas para os três. Aproveitar esse intervalinho para pedir, lembrar a todos, para desligar, por gentileza, os celulares. Isso. Bom, sem maiores delongas, em razão até do nosso tempo, já que estamos todos ávidos por ouvirmos os nossos três professores italianos que foram convidados, passo a palavra ao professor Mauro Grondona, professor da Universidade de Gênova, na Itália, e que tratará, juntamente com os outros dois professores, do tema que a professora Elioza já bem salientou, que é como o direito civil se projeta no futuro à luz da realidade na Itália. Então, professor Mauro, mais uma vez agradecendo a gentileza do senhor ter aceito o convite para aqui estar junto com os nossos alunos de graduação, também de mestrado e doutorado. Tenho a honra de passar a palavra à Vossa Excelência para a sua palestra. Muito obrigado. Boa noite. Não posso falar português. Trato de falar espanhol, falando despacito, lentamente. Espero que possa ser entendido para vocês. Bom, uma vez mais, obrigado. É um prazer para mim estar aqui e falar frente a um público jovem que pode ser curioso de conhecer algumas tendências do direito civil italiano e europeu, por suposto. Bom, quais são as questões mais atuales na Itália e por que o direito civil italiano? Pensamos na obrigação, no contrato, também no direito de família ou no direito das sucessões. Por que estas matérias são interessantes desde uma perspectiva comparada? E para reflexionar sobre os movimentos, a necessidade do direito, qualquer que seja o ordenamento jurídico, de modificarse. Porque, digamos, como ponto básico, se pode fazer a seguinte observação. O direito, qualquer direito, penal, civil, procesal, sempre tem que ser bastante cercano do contexto social, político, econômico, filosófico. As ideias das pessoas, as ideias dos seres humanos, são fundamentais para o direito. O direito não é uma construção artificial que mira o ser humano, o mundo real, de uma distância. O direito é algo incorporado, que se incorpora à sociedade. Então, em muitos casos, em muitas matérias, como, por exemplo, o direito de família contemporânea, em muitas matérias, a primeira fonte do direito é a gente, a população, as ideias que se movam, também os debates entre pessoas, entre políticos, entre diferentes concepções culturais, ideológicas, sociais, sociológicas, históricas. A palavra ideologia, é uma opinião que, credo, pode ser compartilhada. A palavra ideologia não é uma palavra feia, não é uma palavra perigosa. A palavra ideologia significa uma determinada concepção do mundo. E cada pessoa, mais ou menos, de uma maneira mais ou menos, consapevole e consciente, cada pessoa comparte uma visão ideológica. Bom, qual é o movimento do direito civil em Itália? Quais são os principais problemas? Um dos principais problemas é o problema da necessidade de modificar algo em que cada jurista utiliza em Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Em esta dimensão jurídica, o nome técnico não é assim importante. pode mudar, podemos utilizar diferentes nomes jurídicos, nomina jurídica, mas abaixo da diferença nominal, a substância das coisas, às vezes, é parecida, ou é cercana, ou se pode confrontar. Bom, por que há um problema frente a essas categorias dogmáticas? Por exemplo, negócio jurídico, por exemplo, obrigação, por exemplo, a ideia que o jurista, quando opera como tal, sempre tem que reconduzir um fato específico, reconstruído, a uma instituição jurídica, ou a um instituto jurídico. Por que tudo isto, ou melhor dito, por que o clássico trabalho jurídico parece em crise? E quando utilizo a palavra crise, não a utilizo em um sentido pejorativo, em um sentido negativo. Crise significa, basicamente, movimento, necessidade de modificar algo. E, permítame de fazer uma segunda observação introductoria. O labor jurídico, o básico trabalho das juristas, dos juristas, é um trabalho criativo. A criatividade, a fantasia, a capacidade de conectar diferentes exigências, a capacidade de conectar um ordem jurídico, por exemplo, o ordem jurídico que existe ao interior de um código civil com o mundo exterior do código civil. Mas entre, se confrontamos, se fazemos uma relação, ou tratamos de fazer uma relação entre o ordem jurídico, estático, de um código civil ou de uma lei, e o mundo exterior. É claro, é claro que é o mundo exterior, é o mundo real que tem uma força particular, porque é o mundo real que, como tal, tem a capacidade, a força de modificar, de fazer algo, e é algo de... Boa noite, Marcos Arsino. Prazer, é de... Então, podemos dizer que sempre o direito está em crise, mas, esta perpetua, perenna, constante crise, é algo de natural e de benéfico, aporte vantajas à vida jurídica e à vida social. Bom, dizei antes que, em Itália, um, entre os problemas actuales sobre os quais a doctrina jurídica, a jurisprudência discutem, debatem, é a necessidade de modificar algo em, por menos, algumas categorias jurídicas clásicas. A ideia de contrato ou a ideia de obrigação, de relação obrigatória, a ideia de família, são estas categorias ou representam estas categorias algo de cristalizado? Por certo, não. Sempre, e desde este ponto de vista, a história e a historiografia jurídica é extremamente importante, porque relativiza a visão de as coisas. Sem história, sem filosofia, sem sociologia, a mí me parece que não se pode ser bons jurídicos, ou buenas jurídicas. A história, a filosofia, a sociologia são ciencias sociais. O direito é basicamente uma ciencia social, então, o direito tem que conectarse com outras ciencias sociais e também com as ciencias humanas, a literatura, a crítica literária, são todos elementos graças aos quais se pode reflexionar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais específica, de uma maneira que consente ao jurista de compreender algo mais. Se se pensa de outro modo de ser só juristas, a mí me parece que esta ideia de pureza jurídica não é assim boa, e não é assim boa especialmente em um mundo globalizado, em um mundo unitario, com diferentes, certo? Com diferenças, mas o mundo é unitario. Pensamos na facilidade de conhecer fontes jurídicas, literatura, sentenças, livros, artículos estrangeiros. 10, 15, 20, 30 anos atrás foi impossível uma coisa simile. Agora, cada jurista italiano, cada estudante, cada pessoa interessada pode ler, conhecer e pensar de uma maneira diversa, às vezes um pouco diversa, outras vezes muito diversa, alimentándose com livros, ideias que não são nacionales, que são mundial, que são globalizadas. A globalização tem, entre outras, a virtude de não ser algo estático. A globalização como fenômeno jurídico, social, econômico, político, filosófico, sociológico, conhecê-se e tem várias caras, cada cara é, digamos, adaptada ao contexto, cada contexto conoce diferentes exigencias, cada contexto conoce suas propriedades, suas peculiaridades, e ninguém critica essas peculiaridades, mas essas peculiaridades, boa noite, essas peculiaridades são elementos fundamentais para a labor jurídico, a labor do juiz, a labor do acadêmico, a labor da pessoa que observa qualquer problema social, qualquer exigencia social, e como jurista, como jurista trata de transformar esta exigencia social, ou estas exigencias sociales, transformar en regla jurídica, en instituição jurídica, en institutos jurídicos, e não é um trabalho, un labor mecânico, automático, fácil, a vezes é uma labor muito delicada, porque é necessário ter uma visão bastante larga, considerar muitos factores. Desde este ponto de vista, outro problema, atual, na Itália, na Europa, creo, também no Brasil, mais ou menos todo o mundo, é a relevância da jurisprudência, a relevância da jurisdição, ou as diferentes jurídicas, nesta jurídica, porque a jurisdição pode, às vezes, exercer um rol passivo, só como, digamos, voz da lei, mas, em outros casos, por exemplo, em Brasil, também em Itália, em Europa, em outros casos, e em certas materiais, a voz da jurisprudência é uma voz criativa, é uma voz crítica, é uma voz móvel, é uma voz flexível, que, às vezes, ajuda esta constante transformação do direito. O contrato, uma categoria clásica, certo? A obrigação é uma categoria clásica. O conceito de família, também, sim, o conceito de sucessão, o conceito de rapor ou de relação jurídica, o conceito de direito subjetivo ou de interesse, todos estes conceitos são, por um lado, clássicos, por outro, por outro lado, requieren, necessitam uma visão diferente, uma visão mais atual, mais atual significa uma visão jurídica que é mais atual porque é tal de conectar a sociedade com o direito. Se pensamos a as formidáveis, excepcionales novedades tecnológicas, a tecnologia em movimento constante, em transformação constante, por certo, vai afetar o mundo do direito, por certo, vai afetar categorias clássicas, porque, se pensamos, há assim, dichos contratos inteligentes, smart contracts, por certo, a categoria tradicional do contrato como um encontro de voluntades, como a fusão casi física ou metafísica de voluntades, não que não seja mais ainda válida, se pode utilizar, sim, mas tem que ser adaptada ao contexto tecnológico. É um bem ou é um mal? muito jurista, muito jurista, pode ser, não, uma parte da doutrina, italiana, europeia, mais ou menos todo mundo, a parte da doutrina sempre tem uma visão mais crítica que favorável à modificação das categorias jurídicas, necessidades, neste caso, por as novedades técnicas, tecnológicas. Sempre, históricamente, há um conflito entre direito, tecnologia, entre direito e sociedade, entre direito, direito entendido como aparato técnico, como aparato formal, como orden formal, e novas, novas pretensões das pessoas, novos direitos subjetivos, novos, no sentido que são novos porque são reclamados pela população ou por uma parte da comunidade. Esta parte da comunidade graças ao trabalho de alguns juristas, jurídicos, acadêmicos, políticos, ou comunidade espontânea, associação, estas das novas pretensões, estes estes novos direitos podem ser calificados como tales. ou seja, a mí me parece, expressando a minha opinião personal, que não é, digamos, uma novidade, é uma obviedade, relação entre tecnologia e direitos, é uma relação benéfica, não é uma relação mala, não é uma relação perigosa, por duas razões, uma, digamos, uma relação filosófico-política e uma razão técnica. A razão filosófica-política é mais ou menos a seguinte, se compartilhamos, como todas e todos, a ideia de uma sociedade liberal, democrática, por certo, é filosóficamente e políticamente impossível negar a relevância, a incidência, a capacidade transformadora, a força transformadora da tecnologia. Tudo que é novo incide profundamente sobre a sociedade, sobre, perdão, o direito. É impossível filosóficamente, não se pode aceitar a ideia que a novedade ou as novedades sejam como tal, algo de mal, algo que tem que ser nulificado, algo que tem que ser acerrado. Por certo, não todas as novedades expressam algo de bom, o jurista, o jurista sempre distingue, distingue, é uma característica típica do trabalho jurídico, distingue, sempre, sempre distingue, distingue, significa compreender as diferenças, exigencias, os diferentes contextos, os diferentes contenidos de um sistema jurídico frente ao outro, e depois, como jurista, decidir que fazer para innovar, para aceitar, para acoger os elementos positivos, a tecnologia, por certo, presenta muitos aspectos positivos, por exemplo, um dos principais aspectos positivos da tecnologia é a velocidade, a facilidade, a facilidade, neste caso, jurista, por exemplo, se vamos a pensar a facilidade de inmagazinación de datos, esta capacidade técnica non pode ser unha capacidade humana, neste caso, o mecanismo, o computador, a tecnologia, o algoritmo, a, dita, inteligencia artificial, porque non é verdadeiramente unha verdadeira inteligencia, digamos, basicamente, podemos utilizar esta expresión así difundida, son instrumentos, non son finalidades, son instrumentos que, neste caso, o jurista pode utilizar para, por exemplo, diminuir o tempo para decidir un caso, ou para, como académico, conocer quais son as fontes sobre este tema, quais son as opiniões doctrinales sobre este tema, cuais son os precedentes judiciales sobre este tema, e, despues, non é terminado o trabalho do jurista, inicia exactamente neste punto, a tecnologia é unha ayuda, portentosa, grandiosa, pero, é unha ayuda, frente a estes datos, por exemplo, o jurista tiene que decidir como utilizar estes datos, entón, 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 se a tecnologia tene, como eu creo que tene, venga, presidente, díme, se, quando necesito que, agora está, três, 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 cinco, sí, sí, está, 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 no, no creo, no creo exceder, porque deseamos todos escuchar Francesca e Andrea que poden compartilhar só em parte, no, a veces é, sí, conectado á tecnologia, sí, a tecnologia tiene, en mi visión, unha capacidade de facilitar sobre o nivel técnico, mecánico, o trabalho do jurista, por outro lado, a tecnologia pode tamén facer entrar en crisis o conceito de código, pensamos no código civil, no código penal, o conceito de orden jurídico, sí, podemos utilizar, podemos conocer, muy velozamente, datos jurídicos, normas, leyes, reglas, precedentes, libros, textos jurídicos, archivos, artículos jurídicos, por qué, por qué, cuál é a razón que todavía necesitamos de un código civil, no es, podría ser mejor abrogar, cancelar la idea misma de código, de orden, y utilizar este magma, este enorme número de datos que un ordenador, un algoritmo, una inteligencia artificial puede, de alguna manera, utilizar para responder cada vez a una diferente pregunta, si esta es la respuesta, una idea clásica, básica, de derecho tiene que entrar en crisis, el código civil podría ser abrogado, el código penal, esta es una perspectiva que me parece interesante, no porque yo la comparto, no es una propuesta que en estos términos puede sembrar una propuesta radical, subversiva, no, no soy subversivo, no soy revolucionario, pero es un problema que, sobre el cual es necesario reflexionar, es un problema actual, entre los efectos de la inteligencia artificial hay también la posibilidad de transformar radicalmente la idea de derecho, la idea de sistema jurídico, se puede considerar un segundo punto, porque decía antes, si compartimos una filosofía política liberal democrática, por cierto, las novedades no tienen que ser consideradas como algo de, como tal es peligroso, las sociedades liberales y democráticas son abiertas al riesgo, una sociedad democrática liberal no puede temer miedo del futuro de las novedades, el riesgo es un elemento esencial de la transformación, mejor es experimentar una novedad y después decidir que esta novedad no está buena, por la sociedad, por el sistema jurídico, pero no se puede responder antes de una digamos prueba empírica, de una demostración empírica y después los sistemas políticos jurídicos liberales democráticos son sistemas jurídicos básicamente abiertos, no son sistemas jurídicos cerrados, el valor de la coherencia no sé si realmente es un valor, la coherencia sistemática, la coherencia dogmática, la coherencia que existe o debería existir al interior de un código civil, estamos todos seguros que es un valor como tal que tiene que ser aceptado acriticamente, puede ser sí, puede ser de no. En Italia hay un famoso comparatista, su nombre es Mauricio Lupoi, discípulo de un grandísimo estudioso de derecho compagado como Gino Gorla, sus volúmenes sobre el contrato están traducidos, no creo en portugués, pero sí en español. Mauricio Lupoi dice mucho en la idea que la coherencia no es un valor de los ordenamientos jurídicos. Y no es un valor porque la coherencia básicamente es algo que comprime, compresa, reduce la posibilidad de transformación. Bueno, tengo que concluir. ¿Cómo se puede concluir rápidamente y con una fórmula un poco puede ser fuerte, no argumentada? El jurista, la jurista contemporáneo europeo, italiano, brasileño, estadounidense, cualquier ordenamiento jurídico. Número uno, es un jurista que tiene que ser interesado a la compagación, a la modificación del punto de observación de las cosas. Dos, es un jurista, una jurista que tiene que aceptar, o me parece, debería que aceptar la idea que el derecho es un instrumento básico, fundamental, que no consiste, que no se configura como un absoluto. el derecho, sobre todo hoy en día, frente a la tecnología, frente a la globalización, frente a los movimientos sociales, el derecho, los sistemas jurídicos, son algo de viviente, son casi una figura, digamos, elementos vivientes, se habla, a veces no, se habla de derecho viviente, para expresar la idea que el derecho se mueve, tiene que moverse, tiene que modificarse, bueno, en esta visión, o mejor dicho, en la visión que yo comparto, el derecho, los sistemas jurídicos, el sistema jurídico como tal, es algo que tiene que acompañar y yo quisiera decir, ayudar los movimientos de la sociedad, en este caso, sociedad significa hacer referencia a cada persona, a cada ser humano, porque en esta visión, cada ser humano es, o puede ser, una fuente del derecho, por cierto, una fuente informal, pero en muchísimos casos, las fuentes informales del derecho, han ejercitado un rol transformador muy, muy fuerte, más fuerte a veces, pero en muchos casos, que las fuentes formales, me detengo acá y muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, professor Mauro, como siempre, úcora Francisca, professor Andréa, como siempre, professor Mauro, traziendo reflexiones bastante instigantes, que después teremos la oportunidad de debater junto a line con los dos próximos profesores, pero antes de proseguir con a falar do professor Andréa Nicolucci, eu queria registrar a presença do professor Marcos Alcino, de Azevedo Toschi, que chegou mais recentemente, o professor Gustavo Kloch, que também está aqui conosco, o professor Daniel Dias, para nós é uma grande alegria tê-los aqui. O professor Marcos já é da casa, o professor Gustavo também já é da casa. O professor Daniel está se tornando da casa. E, passando a palavra rapidamente à professora Luísa, mas antes queria convidar a professora Rosângela também para fazer parte aqui da nossa bancada de professores, porque acabou que nós tivemos que arranjar mais cadeiras diante da ausência de cadeiras suficientes. Professora Luísa. Professora Rosângela, desculpe, nós não chamamos antes, porque a ideia era deixar os professores mais confortavelmente sentados ali, mas a plateia está bastante cheia, então é um prazer. Aliás, o lugar dos professores é aqui. O lugar dos professores é aqui. Eu queria só pedir a palavra para fazer uma pequena observação, especialmente para os alunos de graduação, da importância dessas falas de hoje, dessas palestras de hoje. Porque muitos alunos já sabem, mas não custa lembrar, que a nossa escola de direito civil é a escola de direito civil constitucional, e que tem uma inspiração muito profunda no direito italiano. Então, é importantíssimo tudo isso que está se falando aqui, a ideia de trazer esses professores para fazer essas palestras hoje é exatamente porque uma das nossas fontes, nossos marcos teóricos, como se diz, os nossos autores para a construção do direito civil atual que se professa aqui na escola, é de origem italiana. Então, prestem bastante atenção, porque vocês vão, aos pouquinhos, constatar essa influência do direito italiano no nosso direito civil. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Eloísa. Bom, em seguida, conforme nós tínhamos combinado, vamos ouvir agora o professor Andréa Nicolucci, que, vindo da Universidade Católica de Milão, inclusive já tendo oportunidade de já ter participado da Jornada Ítalo-Brasileira do Direito Privado. Desta vez vai dar sequência e a fala, ou a exposição desse painel, também tratando do tema ligado às perspectivas do direito civil na Itália, a partir do que o professor Andréa tem condições de nos brindar. Então, professor Andréa, a palavra está com vossa excelência. Muito, muito obrigado pela palavra. Eu falarei em espanhol. Não sei se vocês podem entender. Eu espero que não, porque o problema é que a pergunta que me fizeram é uma pergunta à qual não tenho uma resposta. Quando me perguntam qual será o futuro do direito civil italiano, eu, francamente, não sei. Não tenho uma palavra de resposta. esta pergunta me deixa sem palavras. Não sou um profeta, e, por tanto, eu acho que tenho que, como se pode dizer, deixar-me a um método que conheço, que é um método que tem na sua história, porque, normalmente, quando se diz onde vai, é importante saber de onde vim. Se não sabe de onde vim, é realmente difícil compreender onde vai. eu acho que o mesmo se pode dizer sobre a experiência italiana, sobre o presente do código civil italiano, do direito civil italiano. Quando falamos da história antiga, da cultura ocidental, muitos fazem referência à história de Ulisse, Odisseus, sempre quando ele chegava a uma isla, as pessoas perguntavam de onde vim, quem são seus pais. Isto é central também para começar a compreender onde podemos ir. Por isso, eu quero, principalmente, contar-vos uma pequena história da minha experiência do direito civil italiano, eu ensinio direito civil como professor desde o 2000, mas estudiou direito antes do 2000. As duas décadas antes do 2000 eram décadas nas quais os juristas italianos e europeus também se pode dizer que cresceram com a ideia que na Europa o futuro era uma integração dos direitos europeus. o professor com o qual eu trabalhei, Carlos Castronodo, fazia parte de um projeto. Este projeto conseguiu fazer os princípios europeus dos contratos. Foi o primeiro passo para conseguir um outro projeto, para começar um outro projeto. Eu tenho o honor de fazer parte deste projeto, o Study Group on European Civil Code. Então, o horizonte do tempo, o futuro do tempo, se pensava poder ser um código civil europeu ou algo similar a um código civil europeu. Nenhum ponia em discussão, em debate, a ideia de código, se pensava na ideia de fazer algo em comum em Europa. Hemos conseguido uma moneda comum, o euro, e tínhamos que fazer um direito mais ou menos comum, mais ou menos, no sentido que o objetivo mais cercano era o objetivo de fazer reglas para as empresas, para os cidadãos europeus que tinham relações entre os estados europeus, um código das relações inter-europeas, não tanto um código da Europa por todas as situações, um código que podia ser útil para dar uma regla quando, por exemplo, uma empresa, uma pessoa tinha uma relação com outra empresa, outra pessoa de outro estado de Europa. Mas este futuro não se realizou. Em 2000, havia pessoas, havia autores que falavam até de uma perspectiva completamente oposta a essa, a ideia que se teorizava e que a mim não me gostava para nada, era a competição, a competência entre os ordenamentos jurídicos europeus. se miravam as reglas, as normas como produtos de cada estado em competência entre os outros produtos normativos dos outros estados. O mito, como se pode dizer, a ideologia da eleição era que cada pessoa, cada empresa pode elegir as normas que gostam mais. Naturalmente, isto é um mito, porque quando se faz um contrato, duas pessoas têm que ser de acordo, e normalmente quando se faz um contrato, uma pessoa de as duas pode ser mais forte da outra. Então, essa pessoa quer elegir as reglas do estado que mais lhe são favoráveis. E isto pode conduzir ao que nos Estados Unidos chamam de Race to the Bottom. do sentido que com esse processo, com essa metodologia, não se faz um direito melhor, simplesmente se melhoram os direitos que são melhores. Porque, naturalmente, quando, por exemplo, nos Estados da União Europeia se desenvolve um direito com muita sensibilidade aos direitos dos trabalhadores, dos consumidores, obviamente, as partes fortes querem elegir normas de países que não têm essas reglas. Mas também esta perspectiva não se realizou. Então, agora, o que podemos considerar real, não teoria, não filosofia, simplesmente o que podemos ver, é que temos os códigos de cada país de Europa, estes códigos não são exatamente os mesmos do tempo em que cada país que fez, porque, por exemplo, temos uma grande parte do direito de proteção dos consumidores, por exemplo, e a parte do direito do contrato é uma parte que não se pode estudar se não tem em conta também o complemento do direito dos consumidores. Mas, dizendo isso, eu acho que uma outra experiência que eu posso compartilhar com vocês, quando fez parte do projeto, foi que o código civil italiano era um bom código com referência à parte dos contratos das obrigações. Eu posso dizer que todos os juristas que faziam uma comparação entre os códigos europeus, franceses, alemanes, espanhols, portugueses, etc., compartilham a ideia que o código civil italiano era equilibrado nessa parte. Por que era equilibrado? Não porque os italianos são mais equilibrados que os outros, não penso que seja assim, simplesmente porque o código civil italiano é um código que tem o benefício de de haver tenido em conta os resultados da jurisprudência, da doctrina e dos outros códigos mais importantes da Europa, que são o francês e o alemão. Se uno mira o código civil italiano, mira reglas no contrato e nas obrigações que en alguma maneira se pode dizer que completam ou ajustam algumas rigidezes do código civil francês por uma vez, por um lado, ou do código civil alemão por outro lado. Hago um exemplo, quando se enfrenta com as reglas da formação do contrato, o código alemão é muito rígido porque em alemão se diz ein Mann, ein Wort, um homem, uma sola palavra. Por exemplo, não há possibilidade de revocar a proposta. No código civil alemão não há esta possibilidade. Quando um faz uma proposta de contrato, tem que seguir a proposta, obviamente, até o tempo que o outro expressa sua aceitação. Por isso, a jurisprudência na Alemanha, a doctrina Alemanha, desenvolveu a ideia de invitação a ofrecer, simplesmente para obviar a este problema. No código civil não temos este problema, porque nós temos uma regla sobre a possibilidade de revocar a proposta e, se revoca a proposta, tem que indemnizar a outra parte dos daños, dos perjuicios que a outra pode haver sufrido para confiar na conclusão do contrato. É uma regla que é equilibrada, porque dá a possibilidade de revoca, mas também prevê uma responsabilidade, uma indemnização para os eventuales perjuicios da outra parte. Assim que nós normalmente não sabemos nada da convidão a oferecer, porque não serve. Está só uma parte do direito da formação do contrato onde tem sentido falar da convidão a oferecer. Esta parte é na parte onde se prevê a regla sobre a proposta ao público, não sei como se diz em português, uma proposta que se faz a número indeterminado de pessoas. Oferta ao público é a expressão italiana. Oferta ao público. Neste caso, obviamente, o problema da revoca se põe de maneira totalmente diferente que quando hai só duas pessoas. Neste caso, o Código Civil Italiano prevê uma distinção entre a proposta em próprio sentido e uma invitação a oferecer. É um exemplo. Outro exemplo, responsabilidade precontractual. No Código Civil francês não há regula sobre responsabilidade precontractual. No Código alemão há agora, no 2000, uma regla sobre responsabilidade precontractual, mas no Código Civil alemão, na versão antiga, que é a versão que teve o campo até 2000, não havia uma regla sobre responsabilidade precontractual. Isto é paradóxico, porque a responsabilidade precontractual, podemos dizer, que a inventaram os alemães, mas inventaram contra, em certo sentido, o Código Civil alemão, que não prevê. O Código Civil italiano, simplesmente porque nossos juristas escutaram, leíram, e podiam prever a lei, a regla da responsabilidade precontractual. E eu creio que podemos fazer muitos outros exemplos. Eu posso fazer um que me parece que me gosta particularmente, que é a regla sobre as fontes das obrigações. Em Alemanha não há uma regla sobre as fontes de obrigações. No Código Civil francês há uma regla sobre as fontes das obrigações. Normalmente, os códigos civiles, eu creio em muitos países, também na América do Sur, têm uma regla sobre as fontes das obrigações, outros não têm. Eu creio que não há uma grande diferença entre este tipo de códigos, simplesmente porque a regla, se tem ou se não tem sobre as fontes das obrigações, tem que ser uma regla simplesmente descritiva. É uma regla de juristas cultos que têm mirado a história do direito e podiam estabelecer que há o contrato, o delito, várias causar uma figura, falando de Gaio, ou falando de Justiniano, há quase contrato e quase delito, mas não é uma regla no próprio sentido de uma regla normativa, é simplesmente um resumo do que sempre foi neste tema. O Código Civil Italiano tem uma regla que eu acho que podemos definir, podemos qualificar como uma regla normativa, não uma regla simplesmente descritiva, porque o Código Civil Italiano no artigo 1773 prevê que como no passado há o contrato, há o delito e também há outros atos ou factos adequados a produzir uma obrigação em conformidade com o ordenamento jurídico. esta é uma abertura, uma porta aberta por os juízes, por os juristas de descobrir novas fontes das obrigações. E uma fontes que han descobrido e que eu acho pode dizer uma descoberta jurídica é os deveres de proteção. assim que agora as obrigações não surgen exclusivamente por a vontade de uma parte ou por a vontade de uma parte que é uma vontade feia, uma vontade no sentido da culpa, do ou algo assim. É possível que uma obrigação surja também porque há uma relação qualificada entre duas partes e essa relação faz surgir uma confiança em uma parte e na outra e essa confiança é também um fato adequado para criar obrigações. Isto pode oferecer muitas soluções por casos particulares que podem produzir em nossa sociedade em casos em que sobretudo profissionais que não têm um contrato formal com outras pessoas também fazem surgir uma confiança e em muitos casos a jurisprudência italiana pode estabelecer uma responsabilidade por traição da confiança criada por um profissional que têm particular magia ou algo de similar mas podemos em qualquer maneira contar com as ferramentas que temos eu não sou favorável da ideia de considerar o Código Civil algo que pode colocar atrás algo que se pode deixar porque o Código Civil é o resultado de uma história de racionalidade da cultura europeia ocidental de toda a cultura ocidental o Código Civil segue a ideia de uma racionalidade que pode ajudar a sociedade a compreender as situações não compreender de modo total mas oferecer esquemas hipótesis de solução entre as quais os juízes podem jogar com seus próprios métodos mas oferecer isto em um contexto de coerência eu penso que a coerência não é algo que podemos colocar ao lado porque coerência na cultura jurídica europeia significa simplesmente princípio de igualdade se nós não queremos o princípio de igualdade obviamente podemos colocar ao lado a coerência mas se como eu creio a maioria das populações também agora gostam do princípio de igualdade tem que ter cuidado ao resultado histórico da ideia de coerência que se traduzir em um código civil obviamente o código civil não é a bíblia o corão ou não sei o que dizer é algo que se pode modificar mas eu posso simplesmente ser testigo do fato que o código civil italiano se uno comparece na parte sobre o contrato e das obrigações com o código francês ou o código alemão podemos simplesmente dizer que a reforma do código alemão se parece muito ao código civil italiano a reforma dos franceses é expressamente uma reforma que se refere ao código civil italiano assim que eu não penso que é uma experiência tão fea se os outros imitam o nosso código isto por a parte que se refere a contratos e obrigações totalmente diferente é a valutação de outras partes do código por exemplo a parte que se refere ao direito da família o direito da família eu algumas vezes o comparo com o direito fiscal ou tributário que na Itália dura um dia ou 15 dias e depois se modifica radicalmente o direito da família das últimas décadas é algo que parece um direito fiscal segue cada eu diria mês cada ano a mudar e muda por muitos factores muda porque muda a sociedade naturalmente muda porque em esta matéria se joga muito mais que em outras como se pode dizer a relevância da Europa do contexto europeu a Corte europeia dos direitos humanos foi um fator enorme de mudança do direito da família quando eu estudiava o direito o único que se podia fazer era o matrimonio a boda agora temos a boda a união civil a convivencia tudo o que um pode escolher no direito da filiação há muitas outras novedades no início de 2000 a Itália fez uma lei sobre a procuração médicalmente assistida sobre a fecundação artificial esta lei prevê algo mas a maioria do que prevê esta lei agora não é o direito aplicado italiano assim que também uma novidade se mudou muito que que posso dizer no final eu acho que pode ser bastante o direito a mim me gosta porque tem continuidade mas também modificação e inovação é continuidade e mudança como dizem os americanos e isso é mais ou menos o que uma pessoa que estudia o direito segue vendo na sua vida vê algo que segue algo que o tempo valora e vê algo que o tempo pone ao margem que fará o tempo a vir eu acho que vocês têm mais respostas que eu obrigado muito obrigado professor André também trazendo inclusive algumas referências que temos de contraponto até a fala do professor Mauro e tenho certeza que professora Francesca fará a síntese tivemos a tese a antítese agora teremos a síntese com a professora Francesca estou fazendo uma brincadeira mas enfim a síntese é a tarea de las feminas não de las mujeres mas só para já passando a palavra para a professora Francesca não poderia deixar aqui de fazer um registro que nós temos aqui um público bastante seleto não só alunos da nossa graduação mestrado doutorado mas principalmente torcedores do time do Flamengo que temos aqui pelo menos dois que estão aqui na frente então podia deixar de fazer esse registro especial não é professor Marcos Alcena então não só dois não tem mais lá tem mais tem mais professora Francesca por favor professora Francesca também da Universidade Católica de Milão tem desde o primeiro a primeira jornada e aliás é uma das idealizadoras da jornada Ítalo-Brasileira de Direito Privado eu queria mais uma vez registrar nossa alegria nossa satisfação de tê-la aqui agora na Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Janeiro como eu já havia comentado com ela e todos aqui acho que sabem conhecem da minha história aqui na Faculdade de Direito eu sou um filho da UERJ e portanto e ao lado aqui do Estado de Maracanã que é tão bem conhecido também na Itália felizmente a Itália não participou das duas últimas Copas do Mundo enfim esse é um problema uma outra questão mas enfim queria registrar esse agradecimento e dizer da nossa também grande alegria de ouvir a professora Francesca na língua portuguesa Boa tarde muito obrigada pelo convite na verdade é a terceira vez em Rio de Janeiro mas a primeira vez na UERJ então é uma alegria é muito difícil falar depois dois professores do direito civil é muito difícil falar como terceira porque muitas das coisas foram sublinhadas por professora Andrea professor Mauro como professora Andrea eu acho que para responder às perguntas sobre o futuro do direito civil italiano é importante considerar também o passado do direito civil italiano e o modelo jurídico italiano não tem a circulação a difusão do que é o modelo jurídico francês que é o modelo jurídico alemão a verdade é que a razão é bastante fácil o código civil francês foi o primeiro código então a ideia do código nasceu com o código francês o símbolo do código código como algo completo como algo perfeito e depois a doutrina alemã foi muito importante pelo seu nível dogmatico científico por sua razãoabilidade razãoabilidade na verdade estou bastante de acordo com a fala do professor Nicolussi o código civil italiano é um bom código na verdade sobre a parte do contrato das obrigações é uma mescla das soluções francesas das soluções alemãs a base é francesa a primeira influência do modelo jurídico italiano é francesa depois foram introduzidas com o código de 1942 soluções do modelo alemão na verdade hoje o código muitos autores falam da necessidade da reforma da necessidade de recodificação e então a primeira pergunta é quais são os desafios do jurista italiano hoje eu acredito que o primeiro desafio é o desafio metodológico qual é o método do direito civil italiano hoje não há um método só o professor mauro o professor andrea tem visões diferentes métodos diferentes então podemos dizer que há o método dogmático o método clássico o método que muitos autores italianos escolhem que empregam que os juízes empregam também muito importante eu sei também na UERJ o método do direito civil constitucional introducido por o professor Pietro Perlingeri o método do análise econômico do direito que na Itália funcionou muito na responsabilidade do CVU e que também em outros países como Estados Unidos com as o direito comparado o direito comparado na Itália é muito importante muitos autores como Gino Gorla que Mauro Grandona mencionou Rodolfo Sacco introduziram o direito comparado pero devemos considerar que o direito comparado na verdade na verdade o direito comparado não pode ser empregado da maneira automática porque porque os diferentes contextos sociais políticos econômicos influenciam o direito então eu não posso dizer a solução italiana é a melhor também para o Brasil pode ser que não pode ser que o Brasil tem problemas que a Itália não tem ou tem um contexto social jurídico econômico diferente então o direito comparado a primeira coisa que o direito comparado enseña é ver como o direito funciona na tradição funciona no contexto jurídico econômico social e a tradição também não é possível não considerar a experiência histórica a experiência dos diferentes países os desafios que os diferentes países têm que superar que tinham superado então e a experiência mostra isso muitas soluções que a Itália tinha introducido por a influência dos Estados Unidos não funcionaram na Itália um dos exemplos clássicos são ações coletivas ações coletivas foram introduzidas na Itália por a influência do sistema dos Estados Unidos no código do consumidor a proteção do consumidor mas não funcionaram da mesma maneira hoje foram reformados e agora está uma legislação europeia mas no primeiro momento não funcionaram porque o contexto social econômico jurídico italiano não era o contexto adequado para as ações coletivas então a tradição jurídica é muito importante e também o tempo o tempo cambia as categorias isso estou bastante de acordo com o professor Grondona na verdade o tempo permite cambiar portalismo no discurso ao código civil francês afirmou como os códigos cambiam com os tempos o tempo o tempo passa o código porque trabalha a doutrina trabalham os juízes e na realidade cambiam muitas das exigências isso o que significa? não significa inventar coisas novas significa adaptar as coisas que conhecemos aos novos problemas muitas vezes nossas categorias podem funcionar também frente aos problemas diferentes eu posso fazer um exemplo o conceito da propriedade a propriedade no código francês era a constituição francesa de 1800 era um direito absoluto era expressado da uma visão da sociedade que na propriedade e no contrato afirmava seus valores fundamentais a propriedade no código civil italiano de 1942 é bastante assim cosa mudou? mudou a constituição a constituição italiana cambia a visão da propriedade propriedade como relação econômica social e podemos dizer ao mesmo tempo a doutrina porque Salvatore Pugliatti trabalhou muito um jurista italiano muito conhecido trabalhou muito com o conceito da propriedade e destacou como não há propriedade há propriedades propriedades cambiam ou bem jurídicos definem o conceito da propriedade e podem considerar isso propriedade imóveis pero também propriedade imóveis hoje a riqueza muitas vezes não é material é imaterial e isso fora um cambio da categoria e a propriedade vai cambiar cambia com novos bens hoje conhecemos bancos genéticos então a ideia de gene como bem jurídico a ideia de big data dados como bem jurídico isso significa que a categoria da propriedade não funciona significa que cambia pode cambiar que tem a força para mudar para mudar pero cambia também a responsabilidade civil na verdade a responsabilidade civil no código italiano é muito interessante porque como casi todos os códigos tradicionais não fala muito da responsabilidade civil a responsabilidade civil foi desenvolvida na Itália pelos tribunais e pela doutrina a doutrina que desenvolveu a responsabilidade civil de maneiras diferentes o professor Castronovo de uma maneira desenvolveu a responsabilidade civil de uma certa maneira o professor Trimarchi de outra os professores Cognamilio com o dano moral então temos várias um debate doutrinal muito importante e também um debate jurisprudencial dos juízes e a responsabilidade civil cambiou o dano moral na Itália hoje não é o dano moral do código a jurisprudência estendiu a categoria do dano moral bem mas eu tenho a minha opinião mas não vou oferecer é uma imagem o que quero oferecer e vai cambiar também a responsabilidade civil hoje se fala muito do uso do emprego da responsabilidade civil com finalidade e objetivos da pólice eu acho que também no Brasil se fala da responsabilidade civil no litígio climático ações climáticas é uma mudança muito importante eu estou bastante crítica no emprego da responsabilidade civil por objetivos políticos de pólice eu acho que seria melhor a legislação não podemos ignorar ou olvidar que a responsabilidade civil se emprega também por fines objetivos de uma maneira diferente eu acho que os legisladores de 1942 não tiveram ideia do uso da responsabilidade civil por litígio climático ou a ideia da responsabilidade civil com finalidade punitiva de suas oras isso são cambios de categorias mas o direito precisa de categorias precisa de uma maneira de enfrentar-se aos problemas então e sobretudo em uma realidade muito complicada como a realidade atual o professor Mauro falou muito da técnica a ciência na realidade o direito hoje se ontem falaram do fenômeno da decodificação o livro do Natalino Irti a decodificação sim porque o código é hoje uma das leis a mais importante com a Constituição mas uma das leis porque há muitas várias leis que regulam setores do direito do direito porque a realidade é complexa e muitas vezes é necessário reglas técnicas reglas que consideram também elementos técnicos mais específicos o código oferece o marco geral e depois as leis especiais regulam os diferentes casos concretos tanto no mercado como na tecnologia e isso vai continuar continuar com o smart contract vai continuar com o blockchain vai continuar com a inteligencia artificial mas também sem técnicas podemos ver como não existe na Itália a responsabilidade de civil hoje a responsabilidade por danos ao meio ambiente há responsabilidade sanitaria são todas reguladas de uma maneira específica que se acompanha também a reglas gerais e isso pode determinar há também a necessidade de regulações específicas porque a Europa tinha determinados os cambios o código dos consumidores é uma novidades europeas então também a especificação a necessidade de reglas técnicas não pode ser casual as reglas específicas precisam de um marco geral de uma racionabilidade de uma atenção ao contexto jurídico não podemos introduzir regras que cambiam dia a dia que cambiam sem lógica e isso é um pouco um problema do direito civil atual na Itália a fragmentação a falta de uma coerência eu acho também como o professor Nicolucci que a coerência é um valor do sistema jurídico porque por os princípios de igualdade também porque por a previsibilidade das situações é necessário saber o que vai acontecer na realidade não só econômicas também pessoais não podemos esperar que o juiz diga naquele momento qual é as regras é necessário também saber um pouco o que vai acontecer e as regras específicas muitas vezes não são tão pouco necessárias eu acho que muitas vezes pode funcionar muito bem as regras gerais o código civil italiano oferece uma parte geral do contrato que pode funcionar muito bem também frente a regras a contratos novos novos desafios novas exigências então o último problema é a recodificação muitos países tinham uma nova codificação ou reformaram o código o código alemão foi reformado o código francês na itália falaram da reforma eu não acho que é necessário neste momento eu acho que codificar é algo muito difícil é necessário também uma coesão social que é uma uniformidade que hoje não encontramos na sociedade que não encontramos no poder político e então eu acho que o direito pode funcionar o sistema jurídico italiano pode funcionar também sem uma reforma e também com a opinião eu acho correta do professor Sacco neste caso quando afirma que o código não é completo não é perfeito não é imutável mas funciona e então eu concordo também com o professor Nicolussi na verdade o código italiano hoje é um instrumento fundamental do direito e muitas vezes os autores dizem que os Estados Unidos funcionam sem códigos verdade Reino Unido Inglaterra também mas na realidade jurídica italiana o código é um instrumento que garantiza eu acho uma razoabilidade e acho também igualdade e um bom funcionamento do direito civil então eu acho que eu sou bastante otimista sobre o direito civil italiano e eu acho que é um modelo que funciona é um modelo que pode enfrentar-se a novos desafios e que pode cambiar pode cambiar certamente mas tem uma boa tem boas soluções muito obrigada muito obrigado professora francisca esse é um debate que no brasil nós estamos também até hoje travando recodificar descodificar reformar constitucionalizar enfim tem vários verbos que estão sendo ainda hoje questionados mas enfim de fato esse é um debate acho que todos os alunos de graduação e mestrado tratam aqui tem essa oportunidade de verificar aqui na Itália também esse debate é bastante intenso e tivemos oportunidade aqui de ouvir três vozes das mais das mais importantes no plano do direito civil italiano e cada um trazendo a sua contribuição a partir da perspectiva que foi abordada pelos três bom dito isso temos aqui o professor Marcos Alcino que irá na condição de debatedor trazer algumas reflexões aqui para que possamos dar sequência e em seguida podemos até abrir rapidamente para duas ou três perguntas do público em geral para podemos encerrar em razão até do horário professor Marcos por favor professor Calmon muito obrigado pelo convite de estar aqui feito também pelo professor Marlan chefe do departamento de direito civil e nós estamos juntos na verdade desde ontem pela manhã ontem o dia inteiro na Emerge participando da jornada da sexta jornada de direito civil que a gente tem participado ano a ano organizado com os professores agora eles puderam estar presentes o tempo de pandemia nós fizemos no sistema online e hoje pela manhã também discutindo esses temas relevantes e até para que vocês tenham obtenham mais informações eu vou só fazer três questionamentos quer dizer um questionamento para um um questionamento para outro outro questionamento para outro também para não cansar vocês e nem eles que já estão desde ontem nessa rotina conosco ouvindo a gente ficar fustigando eles lá na escola da maestratura a respeito de diversas questões e veja como é que é interessante eles estão trazendo informações quer dizer o código deles é de 1942 o nosso é de 2002 e toda hora a gente está vendo aí o sistema que o Brasil criou de colocar letra A letra B e tal e introduzir alterações e a gente vocês todos aprenderam a professora Eloísa está ali porque ela recuou um pouquinho pensei que ela tivesse levantado quer dizer a nossa diretora todos vocês aprenderam desde o primeiro período que o homem não consegue a lei o código não consegue acompanhar a atuação do homem o professor Andréia falou do tema que é muito caro para a professora Eloísa que é a questão de estudo da genética biodireito eu estava aqui quando eu ouvi a professora eu falei a professora Eloísa deve estar coçando ali para falar sobre isso eu queria só ver a opinião do professor Mauro eu vou fazer tudo ao mesmo tempo professor porque aí adianta eu quero ouvir do professor Mauro que eu acho que deve ser curiosidade de vocês também o que ele acha que o chat chat GTP pode auxiliar não é não é aquilo que a gente tem ficado preocupado não permitir que o aluno responda uma questão ou faça um trabalho ou faça uma monografia ou uma tese ou uma dissertação não é isso é no sentido então positivo dentro dessas novidades de pesquisa como ele colocou aqui a importância disso para o professor André eu tinha duas conotações e ele escolhe o que ele acha mais interessante falar uma em tema de responsabilidade civil o que o direito o olhar do direito italiano em relação a novas situações de dano ou seja se o código civil ou direito italiano teria uma resposta própria ou adequada ou vai se atualizando ou se você preferir falar um pouquinho para eles que seria novidade do smart contract que o senhor falou hoje de manhã é seria novidade para pôr a professora Francesca na verdade Francesca eu não sei se seria possível porque Francesca é uma estudiosa de direito comparado e ela dessa vez ela não trouxe mas sempre ela traz decisões de tribunais que vocês nem pensam que julgam ou que existem ela sempre traz essas novidades eu não sei Francesca se for possível para eles seria bem interessante se você pudesse trazer alguma coisa de repente que nós falamos na última sobre o código civil chinês alguém sabia que a China tem um código civil e ela vai dizer mais sobre esse código civil que vocês vão ah bem interessante da onde saiu o código civil chinês o professor Andréia estava falando quando ele abriu ele disse o que olha só deixa eu ver de onde você veio para eu saber para onde você vai não é isso ele abriu assim a professora Francesca talvez possa falar um pouquinho sobre a questão do código civil chinês de onde ele veio e talvez para onde ele caminha ou para onde ele vá pode ser Francesca a gente pode quebrar o beleza então era isso professor muito obrigado professor Marco vamos direto ouvir o professor Mauro 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 obrigado querido professor Marco Sardino bueno respondo com placer a esta pergunta porque eu também como eu acho mais ou menos todos e todas utilizam chat chat GPT eu perguntado a chat quem Mauro Grondona dois respostas uma é falecido faleceu pensando a Juliano Grondona presidente da FI a segunda resposta Mauro Grondona é um professor de direito penal em Boloña ensinou direito civil em Genova então um sistema bastante rudimental mas pode ser utilizado no futuro meio não quero ser um profeta nem um demagogo pensando André a Max Weber não mas me parece que é um me parece objetivamente é um ajuda para o abogado porque é se pode utilizar como por o momento um borrador por exemplo há um esquema simples básico se você pode pode perguntar a você quantas pessoas han utilizado chat GPT para perguntar algumas questões jurídicas ou nenhuma me parece impossível ou seja sim sim já bem não 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 sei aqui no Brasil por exemplo em Itália não acredito mas nos Estados Unidos algumas law school han elaborado reglas como utilizar como não utilizar para os estudiantes chat GPT para evitar clásicamente mas o fenómeno de plagio existe hoje em dia muitas teses de graduação são copiadas são o professor ou docent tem que verificar se pode fazer uma tese escrita utilizando chat é clásico basicamente é fácil identificar o plagio então então eu acho que no futuro no futuro pode ser afinada melhorada mas por outro lado pode ser utilizada como um esquema de elementar primeiro esquema depois trabalhar se você pergunta que significa o princípio da liberdade contractual sim a resposta há 10 20 líneas muito sencillas elementares menos institucionais então uma resposta não satisfatória em um contexto acadêmico por exemplo então sim é um instrumento como muitos outros se pode arrestar não é impossível se pode melhorar sim no futuro por exemplo questões não complicadas fáciles não se entende a palavra fácil esta esta mañana a la a la a la se discutia sobre a professora que patrícia seja no sobre a ajuda potencial e eu que ela tem razão de a inteligência inteligência artificial quando a causa é fácil é serial se temos de 200 casos muito fáciles o recurso a inteligência artificial é uma ajuda em termos de tempo de facilidade temporal o tempo é uma razão preciosa então a me parece que tem sua vida e sua vida pode ser digamos ajudada expansa também modificada sem medo e sem e sem uma digamos uma fé sem limites na tecnologia mas a tecnologia é como tal algo que pertenece ao ser humano todo que todo o que existe existe só que digamos existen as coisas que digamos podem ser utilizadas não são dimensões metafísicas as coisas utilizáveis são instrumentos que conectam o ser humano à dimensão social não há o chat existe hoje em dia e então o ser humano de hoje tem que confrontar-se com este fenômeno no passado não existia porque o ser humano estava diferente conhecia características diferentes então eu sou basicamente optimista sem pensar um futuro catastrófico ou sem pretensões de fazer previsões do futuro mas me parece um futuro bastante linear que abre novas perspectivas e como sempre novas problemas também graças obrigada 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 Maru professor professor nicoluz por favor se francês que se faz que se ok tenho que agradecer por as perguntas é uma palavra irónica porque são perguntas muito difíciles e me ponen em uma situação de dificuldade porque se realmente eu contesto tenho que fazer uma classe de mais ou menos duas horas e não acho que o público está disposto a aburrir-se tanto com as palavras mas falando da responsabilidade civil e dos novos anos tenho a sorte de ser alívio de um professor que na italia fez a história da responsabilidade civil das últimas décadas é um pouco como um diário de viaja que eu posso abrir a ideia da responsabilidade civil que seguro foi a categoria mais desfrutada e sobrecargada no direito contemporâneo pode dividir-se em duas áreas uma é a responsabilidade civil no sentido da responsabilidade extracontratual e a outra é a responsabilidade por incumplimento por violação de uma relação obrigatória ou como queres definir-la a ideia da escola na que eu pertenezco é que quando se fala de direito é um pouco como quando se fala de música nós temos que utilizar todos os elementos todos os instrumentos não simplesmente concentrar-nos em um e já que temos dois a responsabilidade que se produz em uma relação entre as pessoas e a outra que se produz quando não há relação entre as pessoas é boa coisa ter esta distinção e desfrutar-la assim que quando se fala de uma responsabilidade entre pessoas que não têm uma relação nós temos algo mais de demonstrar para colocar as pessoas em uma relação que não têm a obrigação da indenização é realmente a relação obrigatória que se produz depois de um hecho que nós chamamos hecho ilícito mas a diferença da responsabilidade por incumplimento neste caso não há uma relação temos que crear que reconhecer por tanto a responsabilidade civil requer um requisito que é em italiano no nosso código civil chamamos o daño injusto não qualquer daño que tem que responder a ideia de uma qualificação díxemos um daño que corresponde mais ou menos à lesão à violação à vulneração de situações jurídicas relevantes por o direito e isso é a primeira porta para abrir um discurso de responsabilidade extra contractual depois temos que poner uma pessoa que sofreu este tipo de daño com outra através de alguns criterios que são um criterio objetivo a causalidade e um criterio subjetivo que qualifica esta causalidade a culpabilidade no sentido dolo da culpa como regla general naturalmente depois podemos falar de responsabilidade objetiva etc etc pero esta é a regola básica é uma regla que faz um percurso a posteriori primeiro o hecho ilícito depois vamos detrás para reconhecer o responsável quando há uma responsabilidade do tipo de responsabilidade contractual no sentido da violação de uma relação obrigatória temos já uma relação não há falta não há falta de reconhecer algo para colocar em relação as partes isto é suficiente para estabelecer uma responsabilidade simplesmente porque há um incumplimento do que uma pessoa tinha que fazer para a outra para a outra esta é a distinção essencial quando se fala de novos daños o problema eu acho é simplesmente de colocá-los na categoria justa na categoria mais adequada não é difícil reconhecer novos daños na responsabilidade civil extra contratual se corresponde a uma ideia de vulneração de uma situação jurídica subjetiva que podemos concebir não no sentido estático sino no sentido de uma chamada tipicidade progresiva que faz o ordenamento progredir mas com um fundamento um fundamento no direito positivo um fundamento que às vezes pode ser na mesma Constituição por exemplo na Itália se inventou se pode dizer se descobriu o daño biológico biológico o país que de certa maneira descobriu esta invenção jurídica é uma invenção que segue diretamente de uma aplicação da Constituição porque a Constituição italiana prevê o direito à saúde como direito de qualquer pessoa não um cidadão qualquer pessoa também uma pessoa que não é cidadão italiana por isso nós temos por exemplo o dano biológico depois de muito tempo outras hipótesis de dano podem ser em meu sentido melhor entendida sob o perfil da responsabilidade por violação de uma relação porque há uma confiança que se produz por exemplo porque um é um profissional e faz confiança no que diz de saber fazer que professe etimologicamente justamente dizer que um não tem uma competência uma experiência uma técnica sobre algo isso eu acho que pode dizer com respeito à responsabilidade civil com respeito aos smart contracts e as plataformas não falo porque é demasiado obviamente o único que me gosta de dizer é que falando desses fenômenos eu acho que realmente o jurista tem que enfrentar uma realidade nova que põe em debate as categorias tradicionais em muitos sentidos digo só uma palavra estas são hipótesis da nova tecnologia que fazem uma intermediação nova um tipo novo de intermediação entre as pessoas que tem que ser como se diz conhecido melhor aprofundizado para reconhecer não sei se novas categorias mas sem dúvida novas formas das categorias muito obrigado professor André Nicolucci professora Francesca quanto ao código civil chinês quero fazer uma observação sobre o que Mauro comentou que tem cuidado com o uso da inteligência artificial na semana passada um advogado mencionou nos Estados Unidos um caso e o caso não existia então o juiz não encontrou o caso e o advogado perdeu na verdade muito obrigada pela pergunta porque quando falamos do codificar não codificar recodificar na verdade a China que tem ambições globais decidiu codificar a China decidiu codificar por várias razões a primeira é políticas o código é um símbolo político e então um Estado que quer ser um poder global como a China quer afirmar-se também como sistema jurídico forte se Jinping afirmou o código do passado foi o código francês o código do futuro é o código chinês então isso é um motivo político e muitas vezes os códigos são relacionados com poderes políticos fortes jurídico também e econômico o código garantiza a previsibilidade das relações econômicas e a previsibilidade das consequências então quando a China quer aumentar as relações econômicas quer também ser um sistema jurídico em qual se pode confiar e o código é uma expressão do razoabilidade do confiabilidade o código chino também é um código que foi introducido em dois momentos o primeiro momento a parte geral a parte geral de 2017 que define é um pouco um manifesto político mas ao mesmo tempo define as categorias do código a influência da parte geral do BGB é evidente a estrutura da parte geral da evidente na parte geral do código chinês e ao mesmo tempo o código chinês é um código que tem várias influências a primeira influência é o direito romano os professores do direito romano italiano trabalharam no código chinês e também os juristas conhecem bem o direito romano também o emprego do direito romano é simbólico porque o direito romano o imperio Roma foi um grande imperio e então é uma escolha também política mas o direito romano é uma influência é um uso muito um emprego muito inteligente eu acho do direito comparado sempre a legislação chinesa tenta empregar o direito com diferentes modelos dos diferentes países na maneira que pode ser útil ao sistema chinês e na verdade não copia de maneira automática copia o que sirve o que pode ser empregado o código então é uma mescla é uma mescla dos modelos viejos dos modelos novos do sistema dos Estados Unidos do sistema alemão também do sistema italiano é um código que tem a parte geral e depois foi introduzida a outra parte em 2020 e depois é o código do 2021 a verdadeira data do código e o código tem uma funciona como uma maneira de emarcar todas as diferentes leis então a leis da responsabilidade de civil da propriedade viejas leis propriedade de civil contratos não tem uma parte sobre obrigações contrato pessoas direitos individuais direitos de família e sucessões é uma mescla das soluções então soluções também típicas chinas no direito da família das sucessões tem partes novas como os direitos da personalidade então essa parte foi muito comentada foi muito discutida porque por primeira vez a pessoa é como pessoa e não como cidadão então uma diferente visão e também uma autonomia da Estado não sei se é uma verdadeira autonomia da pessoa ou se é só um manifesto na verdade é um bom código é um código que tem soluções interessantes e modernas vamos a ver como será empregado na pratica como os tribunais vão utilizar é um desafio mas isso demonstra também que é possível codificar e pode ser útil também sim muito obrigado professora Francesca bom acho que podemos já pedi autorização professora Eloísa abrir para perguntas para duas máximo três perguntas se alguém tiver interesse estão restritos aqui os professores só os alunos tem um que quer perguntar por favor mas fala alto hein sim mas alto se você puder chegar um pouquinho mais perto porque a gente não está conseguindo te ouvir não é a questão da língua é a questão da altura tem que ligar tem que ligar já está ligado sim por favor agora sim agora sim onde surge a necessidade de cambiar as bases jurídicas italianas no contexto de hoje de hoje sim obrigado obrigado respondo depende de uma série de circunstâncias depende do fato que por exemplo se consideramos os textos ou o texto clássico civilista o código civil entrou em vigor em 1942 dizendo isto não significa dizer que como tal o código civil italiano é decrépito tem que ser destruído mas por certo eu me pergunto sempre eu digo classe ao primeiro ano ao quarto ao quinto lembrando comentando com os estudantes algumas reglas do código civil eu me pergunto mas que significa este linguagem porque o linguagem do código civil italiano é um linguagem áulico culto mas às vezes um pouco retro por exemplo a fórmula que é uma fórmula latina gloriosa do bônus paterfamilias a mim me parece hoje em dia difícil a veces de pronunciar em um contexto contemporâneo porque é necessário traduzir este paterfamilias não só o conteúdo jurídico o conteúdo cultural desta expressão e há muitos outros exemplos então este é um primeiro elemento posso añadir que quando entrou em vigor o código civil os juristas ilustres prestigiosos que elaboraram esse texto se fizeram consultas a lingüistas para elaborar um texto excelente não só em clave jurídica também lingüística é um texto sim escrito mas tem uma certa idade este é o primeiro elemento segundo elemento é que frente a enorme força se pode ser crítico se pode ser se pode aceitar essa ideia mas vamos a describir uma situação em italia não é um caso isolado mas é assim a enorme força da jurisprudência transformou a innovou em muitos campos as reglas jurídicas é útil ler um texto que diz A quando digamos a disposição diz A mas as reglas as normas viventes digam B C D E pode ser C pode ser C ou pode ser que é oportuno mudar algo um texto como o código civil a ideia de código a ilustre de código civil é uma ideia destinada a conhecer uma durada temporal em 2023 talvez não me parece uma ideia uma bizarrinha de imaginar a possibilidade de modificar o código mas não como opinião personal se faz isso não se pode só limitar alguns intervêntos marginais é melhor modificar e escrever o código sem medo não é uma empresa impossível e não não comparto a ideia que o passado foi melhor que o presente é impossível antropólogicamente e históricamente não é se na literatura na música em todos os campos sempre uma continuidade crítica ao tempo presente frente ao passado então se temos como ideia que o passado foi um tempo melhor claro que esta ideia conduce a um imobilismo que a mim me parece trágico o imobilismo é trágico por evidentes razões então a necessidade de modificar algo as razões são estas há uma terceira razão a qual a referência a professora Nicolussi e a professora Francesca Benatti a Itália não é um ordenamento jurídico isolado a Itália o ordenamento jurídico italiano vive num contexto europeu a União Europeia como figura como instituição então fazendo referência a as diretivas a jurisprudência da Corte de Justiça da União Europeia a jurisprudência preciosa da Corte Europeia dos Derechos Humanos funcionou e funcionou como formidáveis impulsos como algo que estimula que impõe a Itália ao ordenamento italiano de modificar si mesmo esta modificação pode também utilizar a rua a estrada de uma modificação do Código Civil como o Código Penal pejor do Código Penal de 1930 o Código Penal italiano e são ambos códigos autoritarios porque o contexto político daquela época foi um contexto autoritario no depois guerra em 1945 46 foi nascido uma disputa intensa entre juristas daquele tempo porque alguns pretendiam a abrogação do Código Civil e do Código Penal pensamos como civilistas do Código Civil porque foi introducido bajo uma dictadura mas o argumento clásico contestável mas tradicional é que os juristas que elaboraram que escrevieron este código foram juristas cultivados técnicamente que as palavras técnicas os conceitos técnicos foram incontaminados contaminados para esta para estes elementos ideológicos políticos é assim não não é assim e a historiografia mais recente é muito linear em señalar estes problemas mas digamos só para dizer que o tema de uma modificação é um tema constante é um tema digamos é uma expressa algo de utilizamos este adjetivo que não me gusta muito natural fisiológico melhor fisiológico o direito a codificação as leis são meios instrumentos então os instrumentos podem ser modificados quando parece necessário o grande problema é decidir quando parece necessário é um problema político certo que sim mas o direito é política política entendida como selecção entre diferentes ou selecção raciocínio disputa discussão sobre diferentes problemas e proponer soluções com várias formas de liberação parlamentar a disputa acadêmica me parece o sitio é muito uma disputa medieval me parece esta então tudo é fisiológico o pior é aceitar uma só ideia de uma maneira crítica mas a universidade não tem essa função a universidade é lugar de pensamento crítico sempre melhor disputar que aceitar este me parece um ponto de convergência de todos o público os amigos os amigos e os colegas que são para cá obrigado professor Mauro mais alguma pergunta para podermos fechar que já tem razão do nosso horário já temos duas horas desde o início não não havendo nenhuma outra manifestação já que pelo menos não vejo aqui queria novamente agradecer aos nossos três professores que tiveram dois dias muito intensos professor Marcos Alcino professora Francisca professor Mauro professor Andréa desde ontem de manhã já agora segundo dia 48 horas praticamente interruptas sem muita folga para que eles pudessem nos brindar com seus conhecimentos queria mais uma vez então agradecer aos três e dizer da nossa grande alegria de tê-los aqui pela primeira vez na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para nós é uma alegria e queria antes de fechar aqui a minha fala dizer que vamos contar novamente com os três não só aqui como em outros outros lugares tenho certeza a parceria cada vez mais se fortalece e para isso eu queria agradecer a escola da magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a Emerge a escola da magistratura do Tribunal Regional Federal a EMAF que permitiram a realização do evento de ontem e também do evento de hoje e também obviamente a faculdade de direito aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro na pessoa da nossa diretora professora Heloísa Helena Barbosa juntamente com o professor Marlan chefe do departamento do direito civil que teve inclusive a iniciativa de nós organizarmos e realizarmos como agora estamos concluindo esse momento de compartilhamento das lições de professores italianas conosco então dito isso nada mais havendo a ser tratado eu passo a palavra professora Heloísa para que possa encerrar aqui nosso evento para a felicidade de todos eu não falarei nada a não ser subscrever as palavras do professor Guilherme Calmon e renovar os nossos agradecimentos aos nossos convidados foi uma alegria mesmo tê-los aqui porque esses tipos de debate são muito raros normalmente cada um fala não há essa contraposição eu não diria mas essa apresentação de ideias de visões diferenciadas e para os alunos eu diria apenas o seguinte mesmo quem não entendeu nada que está no princípio do curso mais adiante especialmente o pessoal da pós sabe a importância e a profundidade do que aqui foi apresentado com certeza vocês dizem ah bem que eu vi aquela palestra que falava desse assunto então guardem para vocês na memória o que vocês aqui ouviram porque foram coisas muito importantes muito profundas que é em síntese o questionamento do direito civil atual que existe de igual modo e maneira no Brasil muito obrigada a todos e teremos uma nova oportunidade espero vê-los outra vez na nossa casa a faculdade de direitos agradece só antes de vocês saírem nós também vou pedir que permaneçam para tirarmos fazermos o registro fotográfico aqui de todos juntamente e temos aí os professores que olharam aqui para trás para ter muito o professor não pode ser calado vai ter lá vai ter lá vai ter vai ter lá vai ter lá com ele depois ele tem que ficar para é 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 Obrigado. Obrigado.